Olá pessoal do Papo de Fogão, meu nome é Ingrid Miller, eu sou de São Paulo e hoje eu vou apresentar pra vocês uma receita muito prática e muito rápida que é o mousse de morango. Eu vou mostrar pra vocês os ingredientes necessários Uma lata e meia de leite condensado, da sua preferência marca Duas latinhas de creme de leite, também da sua preferência Um pacotinho de suco de morango e um pacotinho de gelatina sem sabor Misturar aqui o leite condensado, creme de leite e um pacotinho de suco de morango Aí nós vamos bater até ficar bem homogênea e bem rosinha Um pouquinho de água pré-aquecida misturamos na gelatina que a gelatina é que vai dar a consistência mais rápida pro nosso mousse Aí nós acrescentamos a gelatina para bater mais ou menos 1 minuto e meio Olha como ela fica, é essa textura que tem que ficar A gente vai deixar na geladeira uns 20 minutinhos Após os 20 minutos o nosso mousse fica com essa textura Depois que vocês fizerem vocês me contem o que vocês acharam, tá bom? Beijo pra vocês pessoal do Papo do Fogão Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima!